Vai, 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 vai Cai na pica, cê cai, cai na pica, cê cai Rejaculou, sentou, eu tô e agora não para Cai na pica, cê cai, cai na pica, cê cai Rejaculou, sentou, eu tô e agora não para Cai, 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 cai com a buceta na frente Ela cai com o centro pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra trás Tagão, salgam, 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 salgam o centro lá frente É que eu vou sento pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra trás Caio na pica, você cai, ya gapulouventou e gostou, e agora não para Ela senta aqui com a desliza em cima do pau Cai na pica, cê cai, cai na pica, cê cai Rejaculou, sentou, eu estou e agora não fora Cai na pica, cê cai, cai na pica, cê cai Rejaculou, sentou, eu estou e agora não fora Cai, 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 cai com a vuceta na frente Ela cai com a vuceta pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra trás Caio na pica, cê cai, caio na pica, cê cai Rejaculou, sentou e gostou, e agora não para Ela senta aqui, caio na pica, cê cai Caio na pica, cê cai